O Futsal Feminino se reuniu na noite da quarta-feira para treino e seletiva de atletas que vieram de outros municípios para integrar a equipe para disputar a segunda edição da Liga Nacional de Futsal Feminino 2020 Série Ouro. A Alapvoa Gabriela estava aqui com a expectativa de entrar para o time. É um projeto novo, então, assim, eu acho que vai ter muitas possibilidades, vários campeonatos que a gente vai poder atuar também, participar com o Campeonato Liga Nacional, né, importante, o Paranense, que elas vão entrar. Então, assim, é uma forma de a gente estar crescendo no esporte e estar ajudando a modalidade feminina aqui de Pato Branco, no caso. Uma noite também para mostrar os prêmios conquistados em um ano de trabalho. Os últimos foram em Mariópolis. A gente conseguiu o primeiro lugar nas duas categorias, no adulto e no sub-17, e além do primeiro lugar, a gente conseguiu de melhor goleira no adulto também e no sub-17, e de artilharia também no adulto e no sub-17. Um jogo muito emocionante na semifinal entre Pato e Mariópolis, o qual foi decidido ali no finalzinho do primeiro tempo, né, quando uma de nossas atletas ali fez uma bela jogada individual e acabou abrindo o placar. Foi meio que uma final antecipada, né, um grande jogo. Tanta conquista em tão pouco tempo é motivo, sim, de muita comemoração. Esses campeonatos servem para isso, né, para a gente colocar em prática o entrosamento das meninas e tal, e colocar à prova também tudo que a gente treinou, né. Este foi o último encontro do ano. Agora, férias. O retorno será no dia 10 de janeiro para se preparar para as competições de 2020. As competições estaduais paranaenses fazem parte de um desafio maior. A equipe prevê sua participação na LNFF em 2020, nas categorias adulto sub-20 e nas bases sub-14 e sub-16. A gente já começa a planejar toda a logística, né, das meninas, questão de viagens, alimentação, material de treino, mas a gente já está iniciando o período de teste das atletas e esperamos fechar com todos ainda agora, nesse ano de 2019, para ano que vem, no dia 10, a gente já voltar aos trabalhos com a apresentação de elenco, comissão técnica. Vamos participar da Liga, da Xavier do Paranaense, e outras competições de base também, né, estamos com sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, vai ter jogos escolares. Então, é várias competições que vamos tentar participar em todas, o que for possível, né. Para começar 2020, um evento de futsal de alto rendimento. 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro, a gente vai trazer a Amandinha, a melhor do mundo, cinco vezes, ela está empolgada também de vir para cá. O técnico da Seleção Brasileira Feminina, vai trazer também o técnico de Telemaco Borba, que é disputa título no Paraná em todas as categorias, a técnica de Londrina, a goleira de, a giga goleira de Chapecó. A gente vai trazer também o professor Lacerda, multicampeão, melhor técnico, então, está na casa, não tem como deixar o homem de fora. E a gente vai trazer em especial também a Nute, que foi atleta nossa em 2009, com 15 anos, e hoje é supervisora da Ferroviária da Araraquara, no futebol de campo, campeã nacional. O workshop com esses profissionais, vem com o propósito de fortalecer ainda mais a modalidade, sem contar o aprendizado. O objetivo é trazer para as meninas o perfil de uma atleta de alto rendimento. A Seleção Brasileira é o perfil de uma atleta até chegar na seleção.